Durante a madrugada, uma equipe do 38º Batalhão recebeu a informação do furto de uma loja de roupas masculinas, ali na região do setor dos funcionários, bem na Avenida Anhanguera. E o que é curioso dessa história é que esse furto todo de várias peças, peças que estão aí variando entre o valor de R$ 89,00 a partir de R$ 89,00, e podem chegar a mais de R$ 600,00, roupas masculinas, blusas de frio, a gente vê muitas camisetas também, peças, shorts e calças, todas dessa questão masculina, para homens essas roupas, e um único homem de apenas 51 anos é o suspeito de cometer esse furto na madrugada. Ele foi bem audacioso, ele utilizou apenas um pé de cabra para conseguir furar ele, fazer um buraco na parede, e a partir daí, gente, ele entrar dentro dessa loja. Você pode reparar nas imagens também, que esse buraco que foi feito, ele nem é muito grande, e foi por ali que ele entrou, mas ele não contava que o alarme dessa loja seria disparado, e que na sequência a segurança privada chegasse e chamasse a polícia. De acordo com a polícia, esse homem de 51 anos já teria sido preso outras vezes, também pelo crime de furto, e agora, mais uma vez, está aqui na central de flagrantes, aguardando para passar pela polícia civil e ter mais uma anotação por furto, e a gente acompanha essa quantidade de roupas que foram apreendidas, ainda não foi feita a mensuração, mas acredita-se que esse valor de prejuízo para os donos dessa loja pode passar dos 20 mil reais.